É, estamos de volta, programação ao vivo no seu SBT, no seu canal SBT TV Rio Branco, o canal mais querido de toda a comunidade acriana. Olha, eu tenho muitas boas notícias para dar para você, dentre elas é que as degustações que o Eco Park está promovendo, gente, eu estou aqui com o ceviche, que é um prato genuinamente peruano, do nosso vizinho peru, com batata doce e ainda um milhinho, maíz, que é milho, uma delícia. E quando você vai ao Eco Park, você brinca, se diverte, vai ali no bar do Eco Park, tem drinks bem legais e tem tiragostos que o chefe Edson prepara deliciosamente para você. E esse ceviche é maravilhoso, o Boca não gosta, mas o Wendel estava querendo aqui filar o meu ceviche, não vai rolar o Wendel, isso aqui é comida para gente magra. O Wendel vai ficar provavelmente com a pizza daqui a pouco lá do Búlgari. E por falar em Búlgari, gente, o Marco Broso foi fazer uma visita ao Búlgari, porque ele tem uma dica muito interessante. Qual é a dica, Marco? Isso mesmo, Mirla, o Acre S.A. sempre traz novidades para vocês e dicas para quem está em casa e vem até a Expo Acre esses seis dias ainda e vai trazer a família, quer se alimentar, se alimentar bem, então vem até o Búlgari Parque. Aqui você pode degustar a picanha mineira, filé mineira, peixe grelhado, moqueca com camarão, além de petiscos, bebidas variadas e, claro, as pizzas, que são carro-chefe do Búlgari Parque. Essas são dicas do Acre S.A. Amazônia S.A. na Expo Acre 2011. O seu encontro com sucesso. O seu encontro com sucesso.